Música Não se assuste não, o Repórter Justiça realmente está começando com a porta de um elevador. É que nós estamos chegando num condomínio do Distrito Federal para conversar com uma pessoa que é bastante precavida. Vem comigo. Música Tudo bem, dona Elza? Oi, tudo bem. Como vai? Tudo jóia? Tudo jóia. Vamos lá. Então, aqui é a casa da senhora. Sim, aqui é a minha casa. Já mora aqui há quantos anos? Oito anos. Oito anos? É. E a senhora gosta de fazer seguro, acha importante? Eu acho importante. E esses papéis aqui que a senhora separou para a gente? São as apólices dos meus seguros. Eu tenho quatro, né? Eu tenho o seguro do carro, né? Seguro auto. Eu tenho o seguro saúde. E tenho o seguro residencial. Tá? E tenho o seguro de vida que eu fiz recentemente. Já para não deixar nenhum problema para a família. Dona Elza, e a senhora acha importante ter o seguro de vida? Quando Deus leva a gente, né? Fica a saudade, a dor. E se ficar, além de tudo isso, dívidas e tudo, eu creio que a situação fica bem pior. A senhora já teve uma experiência difícil, né? Na vida. A senhora é viúva. É por isso que a senhora acha relevante o seguro de vida? Exatamente. Porque nós vivemos uma situação difícil depois que ele morreu. Ele não era precavido, ele não gostava nem de pensar nessas coisas, né? De morte e tal. Mas de repente aconteceu e aí nós ficamos na situação difícil. Por isso, hoje, eu acho importante para que meus filhos não passem, né? Aquilo que eu passei com o meu marido. E todos esses seguros, a senhora já usou? Já. Eu uso sempre, né? O plano de saúde, que é algo muito importante. Eu creio que todos deveriam ter, quem pode, né? E também o seguro auto. Eu tive um acidente, mas às vezes o carro dá um problema, a gente precisa do guincho, precisa até para trocar pneu. E o residencial, a senhora acha relevante ter também? A sua residência eu nunca usei, né? Mas é o caso de uma emergência. E o que o seguro traz para a vida da senhora? A gente se sente mais tranquilo. Eu estou dirigindo e sei que tem um seguro. De repente, se acontecer qualquer problema, eu já posso acionar meu seguro. Então, eu não vou ter uma despesa extra, assim, de surpresa, né? E quando as pessoas dizem que seguro é jogar dinheiro fora, o que a senhora tem a dizer para pessoas que pensam assim? Porque enquanto a gente não precisa, né? Tudo bem. Mas na hora da necessidade ali, que você, de repente, entrou num acidente, mesmo que você não deu causa, mas é importante, né? No país, existem mais de 100 modalidades de seguros. Os mais conhecidos são os de carro, de vida, de casa e seguro-saúde. E tem muito mais, como, por exemplo, a previdência privada. Viemos até a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde, Suplementar e Capitalização. O nome é amplo, por isso a entidade é mais conhecida apenas como Consegue. O Márcio Coriolano é o presidente. Esse mercado é dividido, principalmente, em dois grupos. Quais são esses dois grupos? Explica isso para a gente, por favor. Então, a primeira, patrimônio pode ser desde um seguro residencial até um seguro de uma usina nuclear, enfim, alguma planta industrial importante. E de responsabilidade, por quê? Porque também cobre, além de vários eventos que podem causar danos a construções, cobre também processos contra pessoas de acordo com a responsabilidade que foi atribuída por um dano. Na parte de seguro de pessoas, que é o que mais cresce no Brasil, nós temos vários tipos de seguros. E os seguros movimentam muito dinheiro. Dados de 2015 indicam que o setor como um todo arrecadou 365 bilhões de reais. Na saúde suplementar, por exemplo, em 2016, a arrecadação chegou a mais de 120 bilhões de reais. No ano anterior, foi de 107 bilhões. Quando estamos falando de seguro de risco, o faturamento foi de mais de 17 bilhões e meio de reais em 2016. E mesmo assim, os brasileiros não estão entre os que mais investem em seguros. Além do componente cultural, é também, evidentemente, a capacidade da população, capacidade de renda, para poder comprar seguros, entre outras necessidades que o brasileiro tem. Mas, mesmo assim, o brasileiro ainda está atrasado. Por quê? Eu estou comparando agora o Brasil com o Chile. Enquanto a participação dos seguros no Brasil é da ordem de 4%, não considerando saúde suplementar, para poder tornar comparável com o resto do mundo, no Chile é 6%. Vocês estão prevendo um crescimento esse ano de 9% a 11%. Quais são os produtos que a população mais tem procurado para gerar esse crescimento? O ramo de pessoas é que tem crescido mais. E, notadamente, são os planos de previdência que crescem mais do que a média, evidentemente, para poder compor esse número de 9%, 9 e pouco por cento. Seguro e saúde, seguro e plano de saúde também, que vem crescendo da ordem de 12%. Plano de seguro individual, que é uma outra coisa, que não é previdência, que cobre morte, que cobre invalidez e gera renda também, vem crescendo a uma faixa de 17%, 18%. A advogada Juliana Dias Amaral explica que o Código Civil traz as exposições gerais sobre os seguros. Elas vão abordar questões de prêmio, que não se confunde com loteria. São prêmios, é o que o consumidor vai pagar para a seguradora, em detrimento daquele risco que ele quer ver protegido. Ele vai fazer algumas classificações sobre o seguro de maneira mais abrangente, dando algumas pinceladas sobre o que é seguro e para que serve o seguro. E, depois, ele vai adentrar em dois aspectos gerais do seguro. O seguro de dano, que são os seguros afetos a patrimônio, a perdas e danos em detrimento de algum patrimônio, e o seguro de pessoas, que aí se enquadram em seguros de vida, acidentes pessoais e a previdência privada. E o que fazer para não errar na hora de contratar um seguro? Hoje a gente tem seguro para tudo, só que a gente não tem a informação necessária. Como eu tinha te dito, a nomenclatura é muito tecniquês, as apólices têm muitas palavras muito difíceis, e que isso já tem até sido uma requisição nas seguradoras, fazer dicionários que simplifiquem esse acesso aos consumidores. E, então, o apelo que a gente faz, não só ao consumidor, como qualquer outra pessoa que trabalha no ramo, é a simplificação desses produtos, da terminologia, do acesso ao consumidor. E mesmo que ele tenha interesse, até, porque a gente fala muito de desconhecimento, o consumidor não tem interesse, não lê a pólice. Mas muitos que leem também não conseguem entender o que eles têm direito ou não. Nas ruas, o que as pessoas pensam sobre os seguros? A gente nunca espera, mas acontece, né? Inclusive, até o residencial eu já tive a oportunidade de utilizá-lo. Então, automóvel, principalmente com esse trânsito que está hoje em dia, acaba que eu acho que vale, vale a prevenção. A preocupação é a família, porque eu ando muito de carro para lá e para cá, então, eu não sei se de repente acontece alguma coisa e eu tenho que garantir minha família. Só que no atual momento do país tem gente que até queria ter seguros, mas a situação financeira não permite. Olha, no momento, nesse período de crise, está difícil, né? E geralmente o que a gente ganha dá mais é para suprir, aliás, quase não dá nem para suprir tudo o que a gente precisa numa família. E por mais que algumas pessoas sintam as dificuldades da economia e do aumento do desemprego, as seguradoras vivem momento de forte crescimento. Para entender melhor o que ocorre, conversamos com Francisco Rodrigues, economista e educador financeiro. Eu acredito a essa realidade, ao cenário econômico do Brasil nos últimos três anos, ou seja, com a crise que se despertou de 2014 para 2015, influenciou para que os brasileiros aumentassem a sua insegurança. Então, com isso, eles lançaram e têm lançado nas instituições financeiras e nas seguradoras essa confiança, ou seja, esse selo de confiança. O especialista reconhece que alguns seguros se tornaram indispensáveis. O plano de saúde é uma conta obrigatória hoje porque o setor público não consegue atender as demandas e dependendo do perfil de problema que o cidadão tenha, o serviço público, a saúde pública não vai conseguir cobrir. Então, o plano de saúde é obrigatório e ele é um dos que mais tem sido aderido nos últimos anos. Mas nem sempre a convivência entre os consumidores e as empresas é tranquila. No Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IBDEC, em Brasília, os seguros estão entre os que mais geram reclamações e processos. Geraldo Tardã explica que o primeiro passo para evitar dor de cabeça é analisar as cláusulas do contrato. Na primeira contratação, você vê se aquela pólice te atende, se é tudo o que você precisa. E especificamente, nunca mentir. Porque esse seguro tem um grupo de investigação que eles são habituados com mentira. Então, se você fala que tem garagem em casa, tem garagem no trabalho. E acontece alguma coisa fora da garagem no trabalho, eles vão fiscalizar se realmente você tem garagem no trabalho. Eles vão fiscalizar realmente se você tem garagem em casa. Eles vão procurar se era você que está dirigindo. Então, tudo isso, se você mente, é levantado. Então, o que você tem que fazer não é aceitar a informação básica do seu corretor. Principalmente se você já estiver sempre renovando com ele. Você tem que analisar todas as coberturas e, principalmente, os motivos de recusa da cobertura. Uma reclamação constante é com relação ao cancelamento por falta de pagamento. Se você para de pagar o seu seguro, a sua seguradora tem que te notificar que o seu contrato está encerrado. Se ela não notificar, ela continua responsável. Então, eu já tive casos aqui que a pessoa dividiu o seguro em seis vezes. No quarto pagamento, ela não tinha dinheiro na conta. Então, o seguro bateu e voltou. Logo, dois dias depois, ela sofreu um acidente e eu perdi a total no export. Quando ela comunicou, o seguro recusou dizendo que o contrato estava cancelado porque não teve pagamento. A decisão do STJ é a seguinte, o cancelamento não pode ser unilateral. O segurado tem que ser notificado. Recusa não é a última palavra. Então, teve recusa, leva para o PROCON, leva para a Defensoria Pública, um advogado da família para analisar se aquela recusa está dentro do contratado ou não. Se for uma recusa abusiva, ou seja, que leve o seu direito à cobertura, você tem que entrar com a ação. E lembrar sempre que os prazos são de um ano para você comunicar, um ano depois que você sofre o acidente, no caso sinistro, e um ano, se tiver recusa, para você entrar com a ação. Qualquer um dos prazos que você perca, leva à perda do direito de seguro. Vale lembrar também que as seguradoras são fiscalizadas por agências reguladoras. A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados e a ANS. Elas atuam muito junto às seguradoras, inclusive com um relacionamento muito estreito com as mesmas, e punindo nos casos que verifica possíveis fraudes, não só de seguradoras, mas até no caso do judiciário e dos PROCONs, quando vê que a fraude pode vir até de um segurado, elas atuam muito fortemente com penalidades, punições e até suspensões de planos e seguros, se for o caso. E para diminuir os conflitos judiciais, até as próprias empresas de seguro afirmam estar trabalhando para melhor esclarecer o consumidor. O setor de seguros sofre uma importante demanda, tanto judicial como também em órgãos de defesa do consumidor, em processos administrativos. O que tem sido feito para diminuir esses conflitos entre empresas e clientes? O contato, no sentido de poder prover, através desse contato consumidor, cada vez mais, de mais e melhores informações, é o que, digamos assim, é o grande patrimônio que o setor tem, na verdade. Quanto vale a sua vida, a saúde da sua família, os seus bens? Mas, Iris, responde sem demora. Vale toda a precaução ao alcance dela. Você, como uma apaixonada por seguros, também tem muitos seguros, não tem? Tenho. Que tipos de seguros você tem? Eu tenho o seguro funeral, eu tenho o VGBL, seguro de previdência, eu tenho o meu seguro de vida, que é chamado multiproteção, que é um seguro sobrevivência maravilhoso, que se eu morrer, é um seguro, se eu não morrer, é uma sobrevivência, é uma previdência privada. Eu tenho o seguro da minha residência, eu tenho o seguro dos meus carros. E o meu marido é o meu maior cliente também, é um dos meus clientes, e é o que mais me indica clientes. Explica pra gente o que é o seguro, Iris. O seguro, Alexandre, ele foi feito pra todo ser precisa de um seguro. Seja ele um seguro de vida, um seguro saúde, um seguro de previdência, um seguro pro carro. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer com a pessoa que quer adquirir um seguro, levantamento de perfil. Qual é a sua necessidade? Ah, é um seguro de vida? Pra um rapaz solteiro, sem filhos, pra que eu quero seguro de vida? Então, devemos falar o quê? De um plano de previdência, de um plano de aposentadoria, de um seguro saúde, de um seguro pra o carro. E a dor de cabeça do imprevisto fica pequena, porque ela usufrui o que investe. Iris me leva pra ver a cerca elétrica da casa, um outro exemplo. E aí você se pergunta, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem alguns meses, a nossa cerca, ela disparou, e o portão tava travado, ele não abria. E eu tava com os meus filhos do lado de fora de casa. Então, eu acionei o seguro pra que o chaveiro viesse, pra abrir o portão e desligar a cerca, pra gente entrar. Quer dizer que o seguro funcionou nessa oportunidade também? Sim, nessa oportunidade também. Era tarde da noite? Nove horas da noite. Se eu contrato um profissional, um chaveiro, pra vir fazer esse serviço, eu ia pagar o valor que eu pago por ano no meu seguro residencial pra ele. E ali na área gourmet da família, Iris me explica como pôde contar com o seguro residencial, até em um acidente com a empregada doméstica. Por eu ter o seguro residencial, dentro do seguro residencial tem uma cláusula chamada responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela protege as pessoas que estão dentro da sua residência. Ela estava coando café e colocou a água na garrafa e essa água virou em cima dela. Então, assim, veio, ela queimou os braços dela. Então, nesse momento, eu a levei a um hospital, peguei o reembolso, né, e fiz a solicitação do reembolso pra seguradora. Porque como é uma cláusula de responsabilidade civil, ela estava coberta. Faço uma festa, por exemplo, ou então vem um eletricista aqui em casa, vai trocar uma lâmpada, cai na escada. Caiu dentro da minha residência, ele está amparado, ele está coberto. Vou fazer uma comparação. O seguro automóvel, ele tem o danos a terceiros, certo? E o seguro residencial é a responsabilidade civil. A retirada de entulho depois de um dia de jardinagem também tem cobertura do seguro. E não é só isso. Tem a limpeza das calhas, tem a manutenção de linha branca, né, que a gente fala que é máquina de lavar, geladeira, fogão, até uma substituição do eletrodoméstico, caso fique mais de três dias para conserto. Eu uso muito. Eu sou uma das clientes, assim, eu tenho o seguro e eu uso muito o seguro. É lógico que essas assistências, elas existem limitações, né. Existem algumas que são duas vezes por ano, outras três vezes. Existem algumas limitações de valores, por exemplo, a limpeza de caixa de gordura, de instalação de olho mágico, você tem tudo isso. Se ultrapassar um valor, você tem que pagar um valor, por exemplo, de 70 reais, que é muito irrisório para o serviço prestado, porque são pessoas credenciadas e de qualidade. Formada na área de educação, um motivo levou a empresária a mergulhar profissionalmente na área de seguros, quando o destino de um fundo de previdência privada foi resolvido na família. Iris dá um exemplo de como funciona essa modalidade de seguro. Então, eu vou colocar minha esposa e os meus seis filhos, como os meus beneficiários. Então, eu vou dividir esse valor aqui, ó, em partes iguais. Você pode ter certeza que aonde você estiver, não vai haver briga. Por quê? Porque você fez um testamento em vida. Foi aí que eu me apaixonei pela área de seguros, porque na minha família teve um acontecimento desse, tinha o produto e não houve problema, não houve discussão. A Lei 4.594 regula a profissão de corretor de seguros no Brasil. O exercício legal na área depende de obtenção de título, que habilita o profissional. E olha aí o escritório da empresária no conforto da própria casa. O mercado é bom e ela trabalha muito. Eu resolvi abrir uma empresa, né, com o apoio do meu marido, e eu me especializei muito. Eu já estou há 18 anos e eu sou apaixonada, assim, com a área mesmo de seguros. O que você me perguntar hoje, você sairia dessa área para você assumir um posto público, que você tenha uma renda muito... Não sairia, porque acima de tudo, eu amo a minha profissão. Eu amo seguros. E eles contam que os seguros mais procurados são de carro, saúde e previdência privada. Como é que eu sei se vale a pena eu fazer determinado seguro de um bem durável que eu tenho? Vamos pegar de um carro popular até um carro mais requintado. Você pega um carro popular aí de 30, 40 mil, você vai pagar 1.200 reais de seguro por ano. Por ano. Você está protegendo o quê? Com 1.200 reais, você está protegendo 40 mil. Não vale a pena você correr esse risco. Por exemplo, contratei um seguro de carro e com 150 reais a mais, você contrata o Vidros Plus. O que cobre os Vidros Plus? Retrovisores, lanternas. Quem tem, por exemplo, um carro que tem um farol Xenon, que é caríssimo aquele farol, ele vai contratar. Porque ele sabe do valor que é aquele farol. Muitas outras pessoas acham, não, paga o risco, corre o risco. Não, não, pode deixar, eu não quero contratar os Vidros Plus. Aí o que acontece? Tem uma batida, justamente foi no retrovisor, foi no farol, foi no farolete, aciona o seguro e aí o seguro vai negar. Olha, não foi contratada, essa modalidade não foi contratada para o seu seguro. E muitas vezes também, o corretor de seguros, ele para deixar o custo mais baixo para o cliente, para ter o fechamento de imediato, ele faz o quê? Não, não, olha, vamos colocar um preço aqui, vamos diminuir responsabilidade, porque tem tudo dentro desse seguro. Morte de invalidez por passageiro, vamos colocar o mínimo para diminuir o valor do seguro? E aí, onde está a profissão do corretor de seguros, ele tem que fazer o quê, Alexandre? Olha, você vai pagar aqui R$ 80,00 a mais, mas em contrapartida você vai evitar uma dor de cabeça futura. Você quer correr o risco ou você não quer? E quando segura de saúde, a coisa fica mais séria, mais fácil também perceber o quanto vale a pena. Vamos pegar aí um plano de saúde. Para uma pessoa com 60 anos, um plano bom, com uma rede credenciada boa, ele está na média de R$ 1.600,00, R$ 1.700,00, ok? Aí, se você for pegar e falar assim, uma pessoa saudável, estamos falando de uma pessoa saudável, essa pessoa saudável, ela gasta R$ 1.700,00 por mês de consultas e exames? Não gasta. Portanto, essa pessoa saudável, daqui a um ano, dois anos, alguns meses, ela pode desenvolver uma doença grave e precisar ficar internada numa UTI, que hoje a diária de uma UTI simples, com um médico, um enfermeiro e um auxiliar, custa R$ 8.700,00 a diária. Aí já é o risco do negócio. Aí aqueles R$ 1.700,00, ele passa a valer a pena. R$ 1.700,00, ele passa a valer a pena. R$ 1.700,00, ele passa a valer a pena.